Olha só o que tá passando aqui perto Nossa, a gente vai conseguir derrubar Pronto, beleza Nossa, eu tomei uma ainda Foi um combinho até Vamos sair correndo, olhando pra trás Nossa, tá vindo Passou o Teresina E me eliminou Pelo menos a gente conseguiu dar assistência lá E ainda feri alguns outros dinossauros Olha a galera de piteira ali Caraca, olha aquilo Nossa, velho É um ataque aéreo praticamente O pessoal também tá meio nervoso Os dinossauros tudo aqui Vamos sair correndo Tentar chegar naqueles piteiras Ó, tem um ali, ó Vamos derrubar Ah, beleza, consegui tirar um pouquinho de vida Ah, ele tá aqui, ó Acho que ele vai... Aí, eliminei Caraca, no ar, velho Perfeito, tá aquele caído Opa, cruzou alguma coisa aqui, ó Ué Ali, caraca, olha esse cara Eliminado Muito bom Derrubamos mais um Estamos indo muito bem Eu vou correr ali pra carcaça Porque eu sei que eles gostam de se recuperar Ó, tô escondido aqui, ó Toma Aí, foi eliminado Acabaram de derrubar um aqui, ó Muito bom Vamos sair correndo e ficar junto com a galera Ô, carmão, toma Passou Beleza, demos assistência Passou agora um voador Cadê, cadê? Nossa, velho Ainda bem que ele não me pegou Aí, ó Tô chegando pra recuperar Opa, atrás é nós Passou aqui Foi embora Recuperei Cadê? Caraca, ele tava atrás de mim, velho Nossa, olha ele que... Eu vou ser eliminado Eu não acredito É, foi eliminado Vem o Terry e o Rex A gente precisa sofrer Eu acredito que se a gente utilizar a rede De repente fica mais fácil de derrubar os voadores Até porque se a gente ficar atirando Eles podem driblar Então, aqui, ó Tamo com uma galera Perfeito Estamos todos juntos aqui Tá passando um lá, ó Será que vai pegar? Se vai atirar? Vamos ver Ó Ó Toma Pegou? Não, não pegou Vamos recarregar Ele tá pra cá, ó Tô escutando o grito Parece cena de terror, velho Na moral Cadê? Ó Voou, passou aqui Caraca, foi tão rápido que eu nem vi Ali, ó Ó o outro lá Ó a mira perfeita, galera Ó a mira perfeita Não Deixou o cara ali Não conseguiu Se salvar Ó, vamos lá Não pegou Não Passou aqui Caraca, tá passando todo mundo É Não deu muito certo, galera Olha só Tá passando aqui Olha ali, ó Correu pra cá Ué Se afastou? Ele foi pra aqui, ó Ali, ó Beleza Conseguimos acertar mais um pouquinho Vamos atrás dele Toma, toma, toma Fugiu É, escapou Vamos recarregar Se afastar Calma aí Vamos pegar um Ó, ó, ó Nossa, velho Tá cheio de bicho Cadê? Não, tá vindo aqui Corre, que é o Teresina Corre Ele tá atrás de mim, eu acho Não, foi acertado Cadê? Caraca, não deu pra ver nada Completamente cego E estamos perdendo de lavada De 73 a 29 Nem tem mais o que fazer Vamos só derrubar alguns carnotauros aqui Ó, tá chegando aqui, ó Vamos driblar Foi, driblei Aí Vai tentar de novo Ah, foi acertado agora Calma Não Aí, ó Vamos derrubar o carno Pelo menos O carno Morri Ah, não deu certo E acabou bem na hora Ó, ele mandou um tchauzinho ali Que que é isso? Se achando poderoso E lá vamos nós agora Como dinossauros predadores Vamos tentar capturar alguém Começar já, né Daquele jeito E Não tem ninguém aqui, ó Então eu vou pro outro lado Eu tenho que tentar encontrar alguém isolado Olha esse acro, que sinistro Maneirão, velho Aqui, ó Pra cá Estão agachadinhos Então vamos ficar também, ó Todo mundo junto Ó a tropa Tem até aqui um Toxic Cerato Eu vou fazer a volta aqui, na verdade Até porque Talvez eu consiga encontrar Algum sniper isolado Porque eu tô escutando bastante Ó, e falando nisso Tem um aqui, ó Ó, passou Ha Passou em nível Tem um aqui, ó Ó o Carnotauro Foi ali Vamos lá Ó o sniper aqui, ó Ó Cadê ela? Ela tava aqui, ó Saiu correndo pro outro lado Calma aí Aqui, 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 ó Toma Peguei Aí já era Ihihihi Eliminado Olha só, olha só Eliminado Muito bom Aí galera Tem que usar estratégia Conseguimos derrotar dois já Basicamente O que é ser inteligente? Tô escutando pra essa direção O problema é que eu não posso ficar correndo também, né Porque senão a gente vai ficar cansado Aí na hora de saltar Opa 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 Consegui escapar Beleza Calma Aí vamos lá Tão atrapalhando Ó o caralho Ah, cruzei por ele Mas vou morder, ó Eliminado Ah, vai ser eliminado Pronto Beleza O problema é que Deram um KS Roubaram o nosso kill ali Ó Olha ele Toma Não Eu sabia que ele ia fazer isso, velho Ó Nossa Não conseguiu Não Toma Agora vai ser eliminado Ah Deu bobeira demais Vai ser eliminado Não dá pra facilitar pra eles Toma Aí, mordi Aí, ó Eliminado Pronto Caraca, galera Ele teve a chance Mas não aproveitou Vamos catar outro agora Bora A gente tá conseguindo vencer De 25 a 15 É um resultado muito bom Só temos que tentar Deixar mais longo Ali, ó Ó o cara correndo Acho que vai ser devorado Mas a gente vai chegar aqui Ajudar e nem precisou Opa Fogo Tacaram fogo na gente Ué, cadê? Foi atrás aqui, ó Olha o cara Toma Peguei Ah Eliminado também Não foi salvo Não Ah Foi salvo Mas caiu depois Então tudo bem Chegando aqui Com o nosso espinossauro Sinistro Saindo do meio Da floresta Só tem que localizar Onde eles estão Ó Tem um ali, ó Tá toda uma galera ali Vou ter que me afastar Vambora Olha só Vamos dar a volta Aqui, ó Vambora, vambora Vambora Vou pegar Toma Peguei Aí Beleza E vamos atirar aqui, ó Aí Não, não deu certo Tentei escapar pulando Mas não rolou Caraca Mó fail Eu tentei pular ali Pra escapar Mas não deu certo Mas tudo bem Pelo menos a gente levou um E atrapalhou ali Toda a galera junta É agora Vamos dar no meio Aí, ó Eliminei dois já Caraca Toma Aí, ó Caraca Fizemos um montinho, velho Levamos bastante Muito bom também Vamos tentar mais uma vez E agora estamos 42 a 30 Vamos ver se a gente consegue Derrubar mais alguns Ó Estão atirando pra cá, ó E eles também são inteligentes Eles se afastam E aí eles tentam reunir Todo mundo, velho É, já era É, não deu Mas eles tentam deixar Todo mundo juntinho, sabe Tipo, eles se reúnem Antes de começar a atirar De fato Já que eles estavam Fazendo um ataque aéreo Na gente Vamos tentar também aqui Vou sair voando E tentar chegar O mais próximo possível E já dar um rasante Ali, ó Ó Toma Vai dar no meio, ó Ó Toma, acertei Haha Maravilha, galera Maravilha Aí, ó Toma Acertei também E já saímos daqui, ó Beleza Assistência É que basicamente A gente serve pra isso, né Dar assistência Ó Toma Acertei Nossa Eliminada Haha Tomou só uma Ali, ó Ó, de novo Vamos lá Toma Ah, nem precisou Eliminaram ele antes Nossa, a gente tá Até Que bom Eita Nossa Ali tem um Ó, o Sniper Ó, o Sniper Toma Toma, acertei Aí Deu assistência? Não, não eliminaram ainda Ou eliminaram Não, não eliminaram Tá ali ela, ó Ah, quase, galera Vamos atrás Vamos atrás Cadê? Ah, virou esqueleto ali, ó Hahaha Temos apenas 47 segundos Vamos tentar eliminar o máximo possível aqui Toma Passei Demos uma assistência de leve Ó, o cara aqui, ó Toma Toma Hahaha Só dei algumas cabeçadinhas nele Aqui, ó Vou dar no meio dele Tá fugindo Ó, ó, ó Eu tô escapando de todo mundo, velho Que isso? Highlander Olha isso Ah, mas eu vou dar no meio dele Aí, acertei Beleza E acabou bem na hora E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar os likezão E principalmente, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Tchau